Oi pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês esse perfume que é o Chic Woman da Amaca Paris. Essa fragrância tem como proposta uma mulher audaciosa e livre. Ele é um perfume oriental que tem uma personalidade forte e traz um frescor surpreendente. O aroma do Chic Woman traz notas de laranja no topo, assim como tangerina, pergamota e flor de laranjeira. Sendo as notas de coração a rosa turca, o jasmin, a mimosa e notas de fundo como o patchouli, o almisca, branco e a baunilha. A inspiração desse perfume do Chic Woman é o Coco da Chanel, aquela fragrância mais famosa e conhecida. Como que você usa esse perfume? Como que eu indico você usar o perfume da Amaca Paris? Por exemplo, você pode aplicar ele na nuca, também nos pulsos ou atrás do cotovelo. E também nos joelhos, embaixo nos joelhos, na dobra dos joelhos. Se você desejar uma fragrância bem agradável, você aplica uma quantidade moderada. Ele é um perfume bem moderado. Você pode borrifar de uma ou a duas vezes em cada duas regiões dessas que eu falei. Você pode escolher duas e dar duas borrifadas em cada uma. Para melhorar a performance dele, você pode aplicar o perfume nos pulsos e você não esfrega na pele. Esse perfume você não pode esfregar. Para que esse perfume dure mais tempo, é bom que a pele esteja macia e hidratada. Isso vai fazer com que a fragrância penetre melhor na pele, puder estar macia e vai durar muito mais tempo. Aplique também o perfume nos pontos de pulsação, como eu disse, para manter a eficiência da fragrância e evite misturar rodores. Se você passar um hidratante antes de pulverizar o seu perfume, é melhor você escolher uma fragrância neutra, ou seja, sem perfume. Para que o cheiro do perfume não fique misturado com esse seu hidratante. Também não é recomendado passar perfume no couro cabeludo ou no cabelo, por exemplo. Lembrando que perfume não serve para disfarçar outros odores. E para você potencializar o cheiro, é bom que você escolha produtos como desodorantes e cremes da mesma linha que você escolheu o seu perfume. Isso também facilita bastante a fixação do perfume. Esse perfume é feito com 33% de essência, tá? Muito mais do que os importados. Ele é a base de óleo. Ele vem nesse frasco pequeno, que é fácil de você carregar na bolsa, por exemplo, no seu dia a dia. Facilita muito na hora de transportar. E ele tem uma fixação ótima para o dia inteiro. Esse perfume, ele é muito elogiado, chique, o homo. Como eu já disse, ele é de uma mulher elegante, ele é moderado, ele deixa um rastro, mas é um perfume que você vai ser percebida sem sair sufocando pessoas para ser notada. É um perfume bem suave, amoderado, bem chique e elegante, assim como diz o nome. Então, se você gostou, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar a minha loja e está disponível esse perfume para venda. Um beijo e até a próxima resenha. Obrigado.